Tava eu, DJ Nenê, boladão naquele pique, né, passou o bonde delas, tem que respeitar, né, quando passa o bonde delas de quebrada, aí tu já viu, né, tio, tá ligado, né. Aí, DJ Nenê, não pode ter ciúme com as piranhas, não pode rolar ciúme com elas, tá ligado, não pode rolar ciúme de piranha entre amigos, não pode rolar ciúme de piranha entre amigos, ela fote com ele, ela fote comigo, ela fote com ele, ela fote comigo, ela fote com ele, ela fote comigo, ela fote comigo, ela fote com ele, ela fote comigo, não pode ver um pau em pé que a puta já senta rindo, não pode ver um pau em pé que a puta já senta rindo, ela fote com ele, ela fote comigo, ela fote com ele, ela fote comigo, ela veio de má intenção, hoje ela quer soca, soca, acabou de perder o capaço, tá se achando a rainha da fota, acabou de perder o capaço, tá se achando a rainha da fota, já pegou aquelas primeiras lá, né, aqueles caquim pra tu botar no estambul pra tu fazer o bagulhinho, tá ligado, filho? Deixa comigo. Solta essa porra! Ai de genenê, não pode ter ciúme com as piranha, não pode rolar ciúme com elas, tá ligado? Não pode rolar ciúme de piranha entre amigos, não pode rolar ciúme de piranha entre amigos, não pode ver um pau em pé que a puta já senta rindo, não pode ver um pau em pé que E a puta Jacinha ta rindo, ela fode com ele, ela fode com ele, ela fode com ele, ela fode com ele, ela fode com ele Ela veio de mais intenção, hoje ela quer soca soca, acabou de perder o capaço, ta se achando a rainha da foda Já pegou aquelas primeiras lá né? Aqueles caquinhos pra tu botar no estambul pra tu fazer roubar o golinho, ta ligado? Jared, calma calma calma, essa é mais uma do DJ Nenê ta? Deus me livre, socorro Ela fode comigo, elle fode com ele, ela fode comi o golinho, não pode rolar ciume de piranha futura entre mim Ela fode com ele, ela fode comigo, ela fode com ele, ela fode com ele, ela fode comigo